Olá, sejam todos bem-vindos ao canal informativo Raças Bovinas. Nesse vídeo você terá as informações detalhadas do reprodutor separativo. E já te peço um joinha para a gente começar. Deixe o seu pedido de vídeo nos comentários e compartilhe se você puder. Te convido a inscrever-se e ativar o sininho das notificações para receber vídeos diários às 18 horas. Separativo TE da Cal. Registro Cal 6169. Nasceu no dia 30 de outubro de 2003. Pai, radar dos poções. Registro A7368. Reprodutor provadíssimo para incremento leiteiro e caracterização racial em suas filhas. E está com um PTA leite em 497 quilos, com mais de 1.400 filhas avaliadas, em mais de 320 fazendas. Sua mãe é loteria da Cal, de registro CALL 768. Vaca que teve lactação máxima de 7.580 quilos de leite em 365 dias. Filha do grande C.A. Everest. Separativo era de criação do Sr. Gabriel Donato de Andrade, em memória, da Fazenda Calciolândia, de Arcos, Estado de Minas Gerais. E de propriedade da doutora Dalila Galdiano Lopes, da Essência Agropecuária, de Marília, Estado de São Paulo, Brasil. Música Reprodutor muito bem estruturado, com ossatura forte, bom comprimento corporal, bons aprumos, abertura de peito ampla, barbela solta, enrugada e flexível, com ótima capacidade respiratória e digestória, com boca e espelho nasal largos e narinas dilatadas. Ótima caracterização racial. Música O seu pedigree é composto por grandes destaques das fazendas Campo Alegre, Poções, Calciolândia, Santana da Serra FB, Cachoeira 2C e Zebulândia. Música Separativo imprime muito leite e caracterização racial, além de ótima conformação. Está com um PTA leite de 578 kg e 75% de acurace, com base em quatro filhas girpuras avaliadas em duas fazendas, de acordo com a ABCZ. Música Vejamos alguns de seus ancestrais. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Música 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 Música